A paróquia do Cônego está em festa. Paula Winter traz as informações sobre a tradicional festa de Santana. Atenção, devotos da Nossa Senhora de Santana, porque amanhã começam os festejos da padroeira aqui do Cônego. E quem vai fazer o convite pra gente é o Padre Miguel, que está aqui do meu lado. Padre, missa, música, uma programação extensa, certo? Vai ter de tudo um pouco ao gosto de todos os gostos. Amanhã, sexta-feira, vai ter, na parte da noite, depois da Santa Missa, que será às sete horas da noite, terá depois o Arrayá, com uma quadrilha que foi se formando aqui, recuperando uma velha tradição nas festas daqui de Santana. No sábado, vai ter a Santa Missa, às sete horas também, e vai ter depois um show com Cícero Adriano. E no domingo, dez horas, vai ter a Santa Missa, com carreata e bênção dos carros e das motocicletas. E depois, meio-dia, vai ter um delicioso almoço, ao qual todos são convidados. O custo é R$ 12,00. Na parte da tarde, a Santa Missa, às 18h e às 19h30, vai ter o show com a banda Caminheiros de Amaus. Essa é a parte, diríamos assim, social. Na segunda-feira, vai ter Santa Missa da Esperança, com a intenção de todos os avós falecidos, com a participação de todas as comunidades da paróquia. Na terça-feira, a Missa, às 19h, com a participação das pastorais e dos movimentos da paróquia. E na quarta-feira, dia da Padroeira, Santa Ana, vai ter uma Missa às 15h, para todos os doentes, com a unção dos doentes. Às 18h, a Benção das Belas e Meditação do Terço. Às 19h, Santa Missa e Procissão pelas ruas do bairro, acompanhada pela Euterpe Friburguense. É uma coisa também que a gente tentou recuperar, seguindo uma velha tradição aqui no Cônigo. E às 20h30, haverá uma apresentação cultural com a Sociedade Musical Wanda Euterpe Friburguense. E, concluído isso, cada um irá à sua casa bem magasalhado, para se proteger do frio. Haverá barracas, salgados, doces, etc, etc, etc. Todo mundo é convidado e será muito bem acolhido. Tá certo, padre. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações. Lembrando que a festa começa amanhã, sexta-feira, a partir das 7h da noite, e segue até a quarta-feira, dia 26. Todas as atrações acontecem aqui na Praça do Cônigo, em frente à Igreja de Santana. Paula Winter para o ZUM TV Jornal. E na paróquia de Santana, em Campo do Coelho, a programação acontece também até o dia 26. Também a paróquia de São Cristóvão, em Muri, tem programação a partir do próximo sábado e segue até o dia 25, Dia do Padroeiro, com a tradicional carreata. Tchau, tchau.